Eu queria só começar falando contigo aí, né, depois dessa decisão do Banco Central em elevar a taxa de juros, a gente fica monitorando a Bolsa para saber quais os impactos do mercado, enfim, falei isso com todos os nossos convidados, é o assunto do dia, queria saber também como que você está avaliando aí o cenário, se você acha que realmente a Bolsa aí deve continuar aí numa crescente aí, a gente está na casa ali dos 130 mil pontos nos últimos dias, tendo ali aquelas oscilações, mas como que você está vendo isso e o impacto aí da decisão aí do Copom em relação à Bolsa? Olha, sinceramente, eu acho que era, de certa forma, bom, a primeira decisão do Copom estava meio, entre aspas, ali, telegrafada, né, o pessoal discutiu um pouco nos últimos dias se poderia ser mais próximo de 100%, né, de 1%, mas 0,751. O comunicado veio talvez um pouquinho menos rockish ali, né, menos pró-aperto monetário do que o pessoal esperava, mas dito isso, até estava conversando aqui com uns alunos aqui do curso que a gente está fazendo, até perguntei, né, para o pessoal, falei, pô, não mudaria, né, o Selic, final do ano para vocês, taxa de juros, 6,5, vai, 6,5 com 7, o que vocês fariam com os investimentos de ações de vocês? A grande maioria disse que não mexeria, acho que o fato é que durante todos esses anos, né, com o crescimento, né, da popularização do mercado de renda variável, mas principalmente a conscientização do investimento no longo prazo, acho que boa parte dos investidores novos que estão chegando já conseguem compreender essa questão cíclica de juros, né, e o fato que isso no final, assim, não tem um impacto tão relevante para a tese de investimento em renda variável, né, a não ser, obviamente, que a gente vá para uma discussão muito aguda, né, de uma taxa de juros indo para dois dígitos, alguma coisa nesse sentido, aí eu acho que a conversa muda de figura, mas, né, diria que o 6,5 com 7, para a discussão de bolsa, ele é, assim, não deveria influenciar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.